Olá, meu nome é Sofia Faria e eu vim falar um pouco sobre privacidade e reputação na internet dando abertura a nossa semana educacional em cidadania digital. Os objetivos da nossa aula são reconhecer e assegurar os direitos e vantagens da manutenção da privacidade em ambientes digitais e reconhecer e evitar os riscos da exposição online e suas consequências dentro e fora da internet. O primeiro conceito que nós vamos estudar é a privacidade. Privacidade é o direito individual de controlar as informações, assuntos e relações pessoais escolhendo não compartilhar ou selecionando o que, como e para quem compartilhar conteúdos pessoais. O segundo conceito é dado pessoal. Dado pessoal, informação relacionada à pessoa natural identificada ou identificável. E temos também os dados pessoais sensíveis. Dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural. Um outro conceito importante da gente trabalhar hoje é rastro digital. Vocês já ouviram falar? Rastro digital é tudo que você faz na rede, sejam curtidas, postagens, compartilhamentos, pesquisas, etc. que constitui o seu rastro ou pegada digital. O que isso quer dizer? Que aquilo ali vai ficar como uma pegada mesmo na praia, quando você vai pisando e vai ficando aquele rastro de que você passou por ali. Na internet, a gente deixa esses rastros digitais. Um outro conceito importante para a gente debater é reputação. Reputação na internet, a palavra reputação tem origem no latim reputatio. Relacionada ao verbo reputare, pensar, refletir, calcular o valor de algo, no uso que fazemos atualmente no português, reputação se tornou uma avaliação sobre o valor moral de alguém. Agora, para a gente debater um pouco esses conceitos, a gente vai fazer um jogo. Como que funciona esse jogo? É um quiz com perguntas e respostas. Então, eu peço para vocês que peguem aí um lápis ou uma caneta, um caderno, que vocês vão precisar anotar as respostas de vocês para esse quiz, ok? Então, vamos lá. A primeira pergunta, na verdade, a abertura do nosso jogo é essa aqui. Você manja de privacidade online? Nós vamos jogar agora para descobrir. Pergunta número 1. Estão preparados? Vamos lá. Manter um perfil público no Facebook e no Instagram é um problema? Anota aí no seu caderno. Se você responder a letra A, a letra A é não. É importante se manter conectado, reconhecer pessoas e fazer amizades. Não existe mais privacidade quando se usa a internet. Se você acha que é a letra A, marca aí no seu caderno. Letra B. Pode ser, se você não controlar o que você compartilha e com quem. Se souber configurar o acesso que cada um pode ter, com relação aos seus dados pessoais, então está tudo bem. E letra C. Com certeza, a internet é um lugar muito perigoso e nenhum cuidado é suficiente. Alguma coisa ruim vai acabar acontecendo se eu for um usuário ativo. Que letra você anotou aí? A pergunta é, manter um perfil público no Facebook e no Instagram é um problema? Anotou? Ok. Agora a gente vai refletir sobre isso. Você abraçaria um estranho na rua? Contaria para qualquer pessoa onde você mora, onde estuda, o nome dos seus familiares e outras informações pessoais? Provavelmente não, né? As redes sociais devem ser vistas do mesmo jeito. Uma grande plataforma pública onde estranhos podem ter acesso a muitas informações sobre você. E tenho certeza que nem todas são coisas que estranhos deveriam saber. Contudo, deixar de usar essas plataformas digitais não é a melhor opção. Porque estar sujeito a riscos não quer dizer que algum dia você vai sofrer um. Você pode e deve desfrutar dos recursos que sejam úteis para você. Mas através de um uso consciente para aproveitar com segurança tudo de bom que eles têm a oferecer. É importante saber, controlar as informações que você compartilha e com quem. Talvez algumas possam ser públicas, sem problemas. Mas outras... Talvez só seus amigos mais próximos que você conhece pessoalmente ou seus familiares deveriam saber. Por isso, é importante acessar as configurações de privacidade das suas redes sociais e adequar a ferramenta da forma mais segura para você. Mas não esqueça, privacidade online é o resultado de configurações. Mas também de atitudes. Pense bem se vale a pena divulgar todos os aspectos da sua vida. Essa é a dica de ouro. Vamos para a próxima pergunta? Anota aí no seu caderno qual vai ser a sua resposta, hein? Pergunta 2. Você vai a algum lugar legal e quer compartilhar com todo mundo. O que fazer? Letra A. Posto nas redes sociais na hora. Tire uma foto legal e faço check-in. Se você faz isso, anota aí. Letra A. Letra B. Não posto check-in na hora. Espero chegar em casa primeiro. Aí sim eu posto. E letra C. Eu não faço check-in. Só posto foto do lugar em que eu estou sem dizer nomes. Anotou sua resposta? Vamos refletir um pouquinho sobre isso? Nem todo mundo é bem intencionado na internet. Pense bem com quem vai estar compartilhando sua localização. Sabia que já aconteceram casos de sequestradores planejarem seus atos por meio de informações coletadas pelas redes sociais? Não seria uma boa coisa permitir que soubessem onde te encontrar, não é mesmo? Mesmo que não poste a localização, cuidados com as fotos postadas exatamente quando você está em algum lugar. Isso é muito perigoso. Às vezes, ele nem precisa do nome. Só de ver a foto, todos da região já podem dizer qual é o lugar. Se quiser postar sua localização, a melhor opção é fazer isso depois que você já saiu de lá. É uma medida de segurança bem prática que acaba sendo muito útil. E não esqueça, controle também quem pode ver suas publicações. Não adianta postar e depois, depois de sair de lá, de algum lugar, que você sempre vai, certo dia da semana, e todos podem ver isso. Vamos para a próxima pergunta. Pergunta 3. Chegou o aniversário do seu melhor amigo. É o momento de postar aquela foto constrangedora que você tem dele e que vai fazer todo mundo rir, certo? Anota a sua resposta aí. Todo mundo pensando o que faz nessa situação. Letra A. Pode crer, vai ser muito engraçado. Faço isso tranquilo, mas só porque somos muito íntimos, então não tem problema. Letra B. Não, nem pensar. Essa foto pode fazer ele passar muita vergonha. Não seremos adolescentes para sempre, né? E letra C. Ah, melhor eu perguntar para ele primeiro se posso compartilhar essa foto totalmente queima filme. Se ele tiver de boa, eu mando ver. Anotou sua resposta? Seja sincero. Letra A, letra B ou letra C? Pois é. Para a gente refletir um pouquinho sobre as respostas que vocês colocaram nessa pergunta, vocês sabiam que privacidade online envolve não só a exposição das suas próprias informações ou imagens, como também a de outras pessoas? É sempre importante pensar em não fazer com os outros o que você não gostaria que fizessem com você. E mesmo que para você certa situação não tenha nada de errado, para o seu amigo a mesma situação pode ser um problemão. Então, sempre pergunte antes se pode postar uma foto ou publicar informações de outra pessoa. Até porque, às vezes, ele nem tem problema com a postagem da foto em si, mas gostaria que você restringisse quem tem acesso a ela, apenas entre seus amigos e não publicamente. Perguntar é o melhor a se fazer agora. Tomem cuidado com a reputação online. Perguntar é sempre bom, mas o bom senso é também. Se for compartilhar uma imagem ou situação expondo outra pessoa, mesmo depois de perguntar, pense se isso pode trazer consequências negativas para a imagem ou o futuro dela. Isso é um bom exemplo de cidadania digital. Vamos para a próxima pergunta. Pergunta número 4. Tá com a caneta aí? O WhatsApp é a rede social mais usada para a troca de mensagens. Como você configura a privacidade nela? Letra A. Não tem por que configurar a privacidade no WhatsApp, já que não é uma rede social aberta. Só quem tem meu telefone tem acesso ao meu WhatsApp e só tem o meu telefone quem eu deixo. Letra B. Eu controlo quem pode ver meu status, minha última visualização, minha foto de perfil, quem tem acesso à minha localização em tempo real e até mesmo quem pode me adicionar em grupos. E letra C. Me preocupa apenas com o status, onde eu posto mais sobre o meu dia a dia e fotos com família e amigos. Sabe-se lá quem pode ter o meu telefone, certo? Qual letra você se encaixa? Responde aí no seu caderno que depois a gente vai somar os pontos. Para refletir um pouco sobre essa resposta, talvez você pense que não tem por que configurar a sua privacidade no WhatsApp. Mas existem muitas informações suas que podem vazar se você não fizer isso. Sabia que todos em um grupo que você faça parte podem ter acesso ao seu número de telefone? E se você não restringir quem pode te adicionar a grupos, praticamente qualquer pessoa pode ter o seu número de telefone. Além disso, existem outras coisas importantes que você pode configurar, como por exemplo o status do WhatsApp. Você pode deixar que todos os seus contatos vejam, excluir só alguns contatos ou permitir apenas que um número restrito de pessoas possam ver o que você compartilha ali. Mas só proteger o status não é suficiente. Sabia que se a foto do seu perfil do WhatsApp pode ser compartilhada com outras pessoas e você nem fica sabendo disso? Sabe-se lá o que podem fazer com ela, não é mesmo? Ficar atento às ferramentas que as redes sociais têm e até mesmo os sites disponibilizam para maior privacidade deve ser a preocupação número um. Vamos para a próxima pergunta? Pergunta 5. A autenticação em dois fatores ou confirmação em duas etapas é um recurso que praticamente toda rede social tem. Você utiliza essa ferramenta? Letra A. Não, porque na prática é um recurso pouco prático que exige que eu fique colocando senhas extras ou confirmando etapas no meu celular, o que torna o processo de logar ainda mais demorado. Letra B. Sim, é um recurso muito útil que oferece uma proteção extra para as minhas contas, muito além da senha. Letra C. Não, eu crio uma senha segura e essa autenticação acaba sendo desnecessária. Se eu fosse ativar, só no e-mail que eu uso para logar nas redes sociais seria já o suficiente. Qual foi a sua resposta? Qual foi a sua resposta? Anota no seu caderno. Para pensar um pouquinho sobre isso, a autenticação em dois fatores é uma ferramenta que faz com que, além da sua senha, você precise de uma confirmação adicional para acessar alguma rede social sua, que pode ser um código enviado por mensagem ou por ligação, um botão de confirmação em outro dispositivo, uma senha extra que você mesmo cria, entre outras possibilidades. Pode parecer complicado, por ser um recurso a mais necessário para fazer login, mas na prática é bem simples e rápido e oferece uma baita segurança extra para você. Assim, mesmo que alguém tenha sua senha, não vai conseguir passar por essa segunda barreira extra para acessar seus perfis. E isso, de quebra, você vai ser avisado se alguém entrar nas suas contas. Se você já não tiver essa ferramenta ativada, procure por ela. Ela é disponibilizada em praticamente todas as redes sociais, até mesmo no WhatsApp. Vamos para a pergunta número 6. Pergunta 6. Senhas são a primeira barreira de proteção à sua privacidade na internet. Como você cria a sua senha? Letra A. Uso informações pessoais como o nome do meu bichinho de estimação e o ano do meu aniversário e crio uma longa. Assim, fica mais fácil de lembrar a senha e ela vai ser bem segura. Letra B. Crio uma senha longa com diversos caracteres, números, letras, uma diferente para cada rede social e que tem aspectos que eu gostaria, que eu consiga lembrar. De quebra, altero elas a cada seis meses só por garantia. E letra C. Eu crio uma senha com letras maiúsculas e minúsculas, caracteres especiais e números e utilizo a mesma senha para todas as redes sociais. Desse jeito, eu protejo todas as contas com uma senha forte e ainda fica fácil de lembrar. Anotou sua resposta aí? Vamos pensar um pouco sobre isso. Uma senha segura é o primeiro passo para a sua proteção e a proteção da sua privacidade. Então é importante criar uma com cuidado. E atenção algumas dicas. Primeiro, nunca use dados pessoais para criar uma senha, pois eles podem ser facilmente descobertos. Então, o dia do seu aniversário, o aniversário da sua mãe, a rua da sua casa ou o nome do seu cachorrinho não devem ser usados como senhas. Beleza? Também, não use senhas muito simples, como sequências numéricas ou de teclado. Nada de 1, 2, 3, 4, 5, hein? Uma senha realmente segura precisa ser longa, complexa e prática. E impessoal. Quer uma dica? Crie uma frase, substitua algumas letras por números ou caracteres, como o O pelo 0, E pelo 3 e o A pelo arroba. Use de espaços como se fosse digitar uma frase normal e termine com um ponto final. Uma dica importantíssima é criar senhas diferentes para cada rede social. Porque se alguém descobrir uma, vai acabar tendo acesso a todas as suas contas e o prejuízo vai ser bem maior. Se ficar difícil de lembrar de todas, você pode usar um gerenciador de senhas para ajudar. Não anote suas senhas no celular e não compartilhe elas com ninguém. Por último, troque suas senhas a cada 6 meses, pelo menos. Desse jeito, você garante que mesmo que alguém acabe descobrindo uma, não consiga acessar os seus perfis no futuro. Beleza? Vamos para a próxima pergunta. Pergunta 7. A sua pegada digital influencia em sua reputação digital e diz muito sobre você. É importante se preocupar com isso? Letra A. A reputação diz respeito ao que os outros pensam de você e na internet isso não faz a menor diferença. Sendo assim, não tem por que se preocupar com isso. Letra B. É preciso refletir sobre se essas informações são positivas, como outras pessoas poderiam interpretar essas informações e como elas poderiam ser usadas por outras pessoas. Qual que foi a sua resposta aí? Vamos pensar um pouquinho sobre isso. A pegada digital consiste no rastro que você deixa na internet e acaba construindo sua reputação digital. Essa reputação está associada à sua imagem na internet e pode influenciar o seu futuro, como as pessoas reagem a você, inclusive profissionalmente. Então, pense bem nos rastros que você deixa, nas opiniões que você compartilha e as fotos que você posta. Que influência elas podem ter no seu futuro? E detalhe, você já deve ter ouvido a expressão, caiu na rede é peixe, né? Isso quer dizer que conteúdos postados na internet dificilmente são esquecidos ou realmente apagados. Sendo assim, a reputação online é dificilmente esquecida, seja pela própria memória e impressão das pessoas, seja pela possibilidade de prints e outras formas de arquivamento. É preciso, sim, prestar atenção em suas pegadas digitais e controlar sua imagem na internet. Vamos para a próxima e última pergunta? Pergunta número 8. Jogos online são uma boa forma de se distrair e até mesmo de interagir com pessoas diferentes. Que tipo de cuidados é preciso tomar ao jogar no ambiente virtual? Letra A. Criar uma senha simples para a plataforma de jogos é suficiente, porque assim meus dados ficarão protegidos e ninguém vai poder se passar por mim no ambiente. Letra B. É importante usar um nickname que não denuncie minha identidade, afinal, eu não conheço as pessoas por trás daqueles avatares ou suas intenções. E letra C. Adquirir o jogo através de uma fonte segura e confiável, já que fontes piratas, na maioria das vezes, podem vir com vírus ou softwares maliciosos. Depois disso, é só pensar na vitória. E aí, o que vocês responderam? Anotou no seu caderno? Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Jogos online são uma ótima forma de se divertir na internet e interagir com outras pessoas. Mas também, com eles, é preciso ter cuidado. Criar uma senha de login para essas plataformas normalmente é necessário, mas nem de longe oferece a proteção suficiente à sua privacidade. Lembra que privacidade diz respeito tanto a configurações quanto a atitudes? É preciso fazer bem mais do que criar uma senha. Por exemplo, o download pirata de jogos pode sim vir carregado de vírus e danificar os seus dispositivos, ou permitir acesso aos seus dados pessoais. Por isso, é importante buscar fontes seguras e confiáveis. E, além disso, é preciso também proteger a sua identidade nessas plataformas, porque você vai interagir com desconhecidos. E não tem como saber se quem está atrás da tela é realmente quem se diz ser. Por isso, use um nickname, um apelido, no jogo, que não expõe a sua identidade e não compartilhe informações pessoais sobre você com essas pessoas. Jogar online com segurança garante que você pode se divertir de verdade, sem ter que lidar com alguma dor de cabeça depois. Vamos lá, agora a gente vai para a pontuação das suas perguntas. Anotou aí no caderno quantos As você colocou, quantos Bs, quantos Cs? Vamos contar? Vamos lá. No gabarito aí, para cada alternativa A, vocês vão somar zero pontos. Cada alternativa B que você marcou valia quatro pontos. E cada alternativa C valia dois pontos. Então, agora você vê quantas letras A você marcou, quantas letras B e quantas letras C, para a gente poder fazer a conta. Olha a matemática aí, hein? Façam a continha aí no caderno de vocês. E agora que vocês têm o resultado, vamos olhar qual a classificação de cada um. Vamos ver aqui. Resultados. Se você fez de zero a oito pontos, e você não está protegendo sua privacidade muito bem. Mas agora você sabe o que é preciso fazer para melhorar. Se você fez de nove a dezesseis pontos, essa foi quase. Não se preocupe, você está pertinho de ficar mais seguro na internet. E se você fez de dezessete a trinta e dois pontos, olha só, se não é o manjador, hein? Você mandou bem proteger sua privacidade. Continue assim, arrasou. Muito bem, pessoal. Obrigada. Espero que tenha sido claro aí nos conceitos, que vocês tenham entendido a partir das perguntas um pouco melhor esse assunto. Bons estudos. E façam uso positivo da internet. Obrigada. Obrigada. Obrigada.